Boa tarde, senhoras e senhores. O Clube de Engenharia tem o prazer de recebê-los para festejarmos, nesse evento, o lançamento do livro do nosso associado, Camilo Sequeira. O presidente do clube, Pedro Celestino, e este diretor cultural do clube, César Drucker, saudamos a entrada do Camilo Sequeira no catálogo dos engenheiros, sócios desse clube e autores de livros. E já tem cerca de 30 escritores e uma centena de títulos publicados. O Camilo Sequeira formou-se em engenharia elétrica, mas, além do exercício tradicional da profissão, lançou-se em áreas novas, como a avaliação de ativos intangíveis. Vale destacar que, além do livro, ele produziu vários papers e participou de conferências internacionais. Ultimamente, ele abraçou o turismo e o seu propósito é expandir a atividade turística no nosso estado. Ele trouxe vários destacados conhecedores dessa área que vão nos relatar as suas valiosas experiências profissionais. E, com a palavra, o autor Camilo Sequeira. Eu agradeço muitíssimo ao doutor César Drucker que abraçou esta ideia do lançamento do livro aqui, mas o lançamento do livro com um debate sobre vários tópicos que o livro aborda. Um deles é esse, retratado pelo título, Turismo, Instrumento de Transformação Social e Gerador de Renda e Riqueza. Tem outros tópicos. Aliás, esse já é subdividido em dois, Instrumentos de Transformação Social e Gerador de Renda e Riqueza. Muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro e, por que não dizer, para o Brasil. Aliás, o título do livro é, para ser moderno, hashtag Mais Turismo Brasil, ferramentas de análise para inovar a gestão em turismo. Esta é a proposta de lançamento e debate dessas ideias. Então, eu agradeço muitíssimo ao Clube de Engenharia, na pessoa do doutor César Drucker, presidente também do Clube de Engenharia. E eu quero dizer, para aqueles que ainda não sabem, que nós estamos em uma instituição centenária, que foi fundada 24 de dezembro de 1880. E o Clube de Engenharia sempre abraçou esses temas relacionados ao desenvolvimento nacional. Então, eu agradeço muito a sua presença e essa introdução que me nobrece. Obrigado. Então, vamos deixar aqui para a sua exposição.